Oi gente, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de microbiologia e parasitologia. Já tivemos nossa primeira no domingo passado. Espero que tenham todos assistidos e realizado as atividades para não acumular, né? Hoje a gente vai falar sobre protozoários e um pouco sobre imunologia. Vou dividir as aulas em dois vídeos para não ficar muito comprido e você se estressar em hora de assistir. Fica melhor para aprender também. Colocar aqui, compartilhar aqui os slides. Ficar aqui no cantinho com vocês. Bom, a gente vai começar aqui pelo reino protista. Dentro desse reino protista a gente pode encontrar as algas e os protozoários. Eu não vou me aprofundar muito nas algas porque ela não apresenta para a gente um contexto importante na área médica que é o que a gente precisa mais aprender aqui na nossa disciplina. Então eu vou focar mais nos protozoários e nos demais. Bom, os protozoários têm como características gerais. São seres unicelulares, eles podem ser coloniais. São eucariontes, né? São celos que apresentam núcleo envolto aí pelo uma... um envolto nuclear, né? Uma proteção. Euterotrófos, que são seres que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Podem ser de vida livre ou parasítica. São encontrados facilmente em água doce, salgada, em ambientes úmidos. Estabelecem relações benéficas com outros seres, como por exemplo, no intestino de cupins. Eles estão presentes lá no intestino de cupins, onde eles vêm a digerir a celulose e conseguir aí transformar em glicose. São seres que a gente chama, que realizam mutualismo. Eles têm benefícios entre si. E eles podem estar divididos em quatro classes, que é de acordo com a sua estrutura de locomoção. Bom, dentre dessas quatro classes, a gente tem os filhos risopoda, o sarconídea, que são protozoários, que se locomovem através de pseudópodos. Pseudos são pés e... Os pseudos são falsos e podes são pés. Eles se locomovem através desses falsos pés. Ele se locomovem e capturam alimentos. Dentro do filo ciliata ou ciliopora, eles se movimentam através dos cílios, esses cílios arredondados aqui ao redor do protozoário. Temos o filo flagelata ou mastigopora, onde ele se locomovem através dos flagelos, que é essa pontazinha aqui na terceira imagem. E o esporozoa, que ele não possui uma estrutura de locomoção. Bom, dentre as áreas mais importantes estruturas dentro de um protozoário ciliado, a gente tem aqui o micronúcleo, essa partezinha aqui, ela é responsável pela parte sexual da célula. O macronúcleo, como se fosse uma orgomanha ali, que comanda tudo. O vacúolo pulsátil ou contrátil, ele tem a função de controlar os líquidos de dentro da célula, porque uma célula, ela recebe líquido do meio externo, né? Se ela não tiver esse controle através desse vacúolo pulsátil, ela vai encharcar, né? Encher e, consequentemente, vai vir aí estourar. Então, essa célula, esse órgãozinho aí, ele é responsável por isso, por controlar essa entrada de água aí dentro do protozoário. O citostoma é como se fosse uma boca ali que captura alimentos. Ele trabalha juntamente com a citofaringe, que ele ajuda aí nessa captura de alimentos, juntamente com o citostoma. O citopígio é como se fosse o ânus, ele libera aí resíduos. E o cílios é para a locomoção. Bom, dentro das reproduções, a gente pode observar a reprodução assexuada, por divisão binária, a reprodução assexuada não há troca de gametas nem fecundação. A célula se divide em duas células filhas. Já na reprodução assexuada, por conjugação, há ali uma troca de gametas, né? Consequentemente, aí uma fecundação, onde ocorre aí a formação de novos indivíduos, né? Bom, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, a partir dos próximos slides aí vai aparecer bastante. São os conceitos relacionados à saúde, no que se refere ao agente etiológico, que é o ser que causa essa determinada doença, parasita. O vetor, que é o ser que transporta esse agente etiológico para um outro ser. E os sintomas, como todos já conhecem, que são as consequências que esse parasita pode oferecer aí, são as que podem denunciar a doença. A profilaxia, estou gravando. A profilaxia, que são os métodos para evitar o contágio. Bom, dentro das protozois, a gente vai evidenciar aqui algumas das principais doenças, né? Vamos começar com a amebíase. A amebíase, ela tem como agente etiológico a entamoeba histolítica. Tem como sintomas as lesões intestinais, desinteria e fezes com sangue. E a profilaxia, lavar as mãos e alimentos e ferver a água, os alimentos aí contaminados. Esse ciclo aqui, ele se dá basicamente aí pelos alimentos contaminados. Não só os alimentos também, mas como a água, que pode conter esses cistos. O ser humano aí, ele vai fazer a ingestão desses cistos de ameba através dos alimentos. Lá no intestino, ocorre a liberação das amebas. Elas vão se transformar aí em formas vegetativas, se multiplicarem e assim lesarem os vasos sanguíneos intestinais. Elas se transformam aí em massas digeridas. E na parede do cisto, acontece aí a eliminação dos cistos aí com as suas férias. E começando todo o ciclo aí novamente, através dos alimentos. A giardíase, tem como agente etiológico a giardialâmbria. E como sintomas aí, lesões intestinais, desinteria e fezes com sangue. Só para profilaxia, lavar as mãos, alimentos e ferver a água. Como eu falei na aula passada, a giardíase é bem característica, né? O formato dela aí parece um balão. Tem os olhinhos, as bocas e os flagelos. Acontece muito também infecções aí vaginais, dessa giardialâmbria. A leishmaniose. A leishmaniose tem como agente etiológico a leishmania brasiliense. O vetor é o mosquito palha ou birigui. Os sintomas são desde lesões cutâneas. E a profilaxia é evitar a picada do mosquito. Essas lesões cutâneas aí, eu vou explicar um pouquinho mais na frente aí, a gente tem três tipos de lesões. E a doença de Chagas, né? Transmitida aí pelo Tripanossuma cruzi. Tem como vetor o barbeiro, onde ele deposita suas fezes na pele e atinge a corrente sanguínea. Os sintomas são a cardiomegalia, que a gente conhece como coração grande. E a profilaxia é evitar o contato com o barbeiro aí, eliminando essas casas aí que atraem o mosquito, casas de palha, pau-pique. Aí temos aqui do ladinho aqui o ciclo desse hospedeiro. Eu vou explicar um pouquinho melhor lá na frente, mas eu já expliquei também como ele faz lá na aula passada, né? Como ele transmite aí essa doença. A tricomonise é uma doença que ataca o sistema vaginal. Pelo agente etiológico de tricomonas vaginalis. E como sintomas de escorrimento esverdeado, com mau cheiro do órgão genital. Esse mau cheiro é bem característico como o cheiro de peixe podre mesmo. A profilaxia é não usar roupas, roupas apertadas ou fazer sexo com pessoas contaminadas. Bom, a malária. A malária é uma doença infecciosa aguda, né? Como a gente falou também na aula passada. Transmitida pelo agente etiológico plasmodium. O vetor anápolis. Anápolis. Ou o mosquito prego. Os sintomas de idadeja, febre alta, calafrio e o mal-estar. E a profilaxia é evitar a picada do mosquito. Bom, como a gente vê aqui no ciclo. Esses esporozoítos, eles invadem a glândula salivada do mosquito. Consequentemente, eles invadem o fígado humano. O mosquito pica humano. E esses esporozoítos invadem o fígado humano. Se transformando em merozoítos. Que invadem as hemácias na corrente sanguínea. Fazendo assim a sua diferenciação nas hemácias. Ocorre a troca de gametas. Onde o mosquito ingere essas hemácias com os gametócitos. Daí, ocorre a troca de gametas, como eu falei. A fecundação. Então, os igotas, eles se instalam na parede de tomar caldo do mosquito. Contaminando aí. Fazendo com que o mosquito venha a invadir a sua glândula salivar. E começando todo o ciclo aí novamente. Bom, cada parasita, ele possui um ciclo de vida. De acordo com a doença. Nas doenças amebias, giardias e tricomonias. Ele tem como hospedeiro definitivo o ser humano. Alguns deles possuem dois tipos de hospedeiros. Com reproduções diferentes. Na malária, o hospedeiro intermediário. Através da reprodução assexuável. Ou seja, sem a troca dos gametas. O hospedeiro intermediário é o ser humano. E o hospedeiro definitivo é o mosquito anópolis. Na doença de Chagas. O hospedeiro intermediário é o barbeiro triatoma. E o definitivo é o ser humano. E na leishmoniose. O hospedeiro intermediário é o mosquito palha. E o hospedeiro definitivo é o ser humano. Bom, dentro dos artrópodos, eu vou evidenciar os seres parasíticos ou vetores aí dentro do filoartrópodos. Bom, dentro da ordem díptera, a gente tem famílias e espécies e o nome comum e a doença que caracteriza cada um deles. Dentro da ordem díptera, temos aí a família simulidae, com nome comum borrachudo. O mosquito borrachudo, que é um mosquito borrachudo, ele transmite aí a oncocercose, que é uma doença parasitária que atinge o tecido subcutâneo. Vou falar mais na frente de cada uma delas. Ainda dentro da ordem díptera, temos a espécie anópolis, que é o pernilongo, transmissor aí da malária. A espécie Kulix, que também é um pernilongo, transmissor da filariose linfática e que doença que afeta aí os membros, causando edemas nos membros inferiores. O aedes, né, SSP, que é um pernilongo também causado da febre amarela e da dengue. O phlebotominae, o mosquito palha, causado das leishmonioses. As moscas domésticas, que é o vetor mecânico aí de vários vírus e bactérias. A demortopiomines, que é a mosca de berne, causando miízes. E a cochilomia hominavorax, que é o conhecido mosca varejeira, né, também transmissor aí de miízes, que é a infecção aí, infestação da pele, onde eles se alimentam de tecidos subcutâneos. Dentro da ordem hemíptera, temos o atriotominae, que é o barbeiro causador da doença de chagas. O simex, o percevejo de cama, ele só vem causar reações alérgicas mesmo. E dentro da ordem sinociponaptera, temos aí a espécie tungapenetra, que é a pulga de areia, causador do bicho de pé. A pulaxirritant, que é a pulga do homem, causando basicamente só alergias. E a pulga de axenopsila, STP, que também é conhecida como pulga do homem, causando aí a peste. Dentro da ordem anóplora, temos a espécie pediculus captis, que é o famoso piolho de cabeça, causando aí dermatose, que é a pediculose aí conhecida. O pé humano, que é o piolho do corpo, causando dematose, tifo ou exatemático. O piturus pubis, que é o piolho ou chato, conhecido como chato também, causando dermatose. É um piolho mais aí de outras áreas do corpo, como áreas genitais, axilas. Na ordem ácara, temos as várias, que são os carrapatos, causando aí dermatites, alergias e vários vírus. Sarcopetes scabiei, que é o ácido da sarna, causando a escabiose ou sarna. E ainda o nome comum de ácaros, causando alergias respiratórias. Características gerais aí dos filoartrópodos. Esse filo, ele se caracteriza por animais aí de patas bem articuladas, né? Eles possuem um grande exoesqueleto aí, voltado para fora do corpo. E ele é bastante segmentado. Bom, é o filo mais bem sucedido e abundante do reino animal. São cerca de 80% das espécies do planeta. Sendo que 16 mil espécies são hematófagas. São espécies aí, sugadoras de sangue. E 19 mil espécies de vertebrados terrestres. Bom, dentre as características mais comuns dos artrópodos, eles possuem um plano corporal bem básico. Corpos segmentados, com corpos que podem ser divididos longitudinalmente. Aí, são divididos através de cepos. Ele possui um esqueleto externo, que é o exoesqueleto, e apênditos bem articulados. E a simetria dele é bilateral. Essa simetria bilateral é aquela simetria que permite dividir o animal em duas partes iguais. Geralmente, esses animais aí que têm essa simetria bilateral, eles têm uma melhor capacidade aí de se locomover, uma locomoção mais eficiente. Dentro das características gerais, eles possuem uma cabeça com cérebro, órgãos sensoriais. Os olhos deles podem ser simples, compostos, ou ambos. E nas suas antenas, eles possuem as funções de tato e gosto. E as peças bucais. Dentro das peças bucais, elas podem se apresentar em formas, em várias formas de tamanho. Algumas peças bucais possuem a função sugadora ou mastigadora. Como mostra a imagem aí. Temos algumas artrópodes de importância médica. No filodíptera, temos alguns vetores de vírus, bactérias, protorários e omitos. Os omitos, vou falar mais à frente. Os holometabolos, são as larvas aquáticas ou terrestres. Inseto adulto, alado. Ainda dentro do filodíptera, temos a hematofagia. Ela é a capacidade de animais que sugam sangue. Eles possuem estímulos de CO2, ou dor do corpo, calor e movimentos do ar. A gente pode observar aí que, por exemplo, os muriçocos, os pernilongos, eles têm uma grande atração pela nossa respiração. Respiração, quando a gente está dormindo aí, eles são atraídos pela nossa respiração e até mesmo o calor do corpo, nossos movimentos. E a anoculação de potenciais patógenos. A psicoididae, são os flebotomínios. Simulidae, são os homos borrachudos, que são aproximadamente mil espécies em todo mundo. A psicoididae, são os pernilongos, aproximadamente 3 mil espécies no mundo. A psicoididae, são as moscas, que compreende as mutucas, as moscas domésticas e as moscas TCTC. O ceratopogonidae, é um mosquito pólvora. E a tabanidae, são as moscas de gado e de cavalos. Dentro dos flebotomínios, temos a lutzomia, que é apresentada no Novo Mundo. São vetores de leishmanios nas Américas. A Bartonella balciforme, que é uma bactéria que causa desde erupções cutâneas benigas até a anemia mais progressiva. Os flebotomínios ainda temos os flebotomus, que são vetores da leishmanios no Velho Mundo, como eu falei, também transmitem algumas febres virais. E os borrachudos, faz a transmissão de oncocercose nas Américas e na África. Como eu falei, oncocercose é uma doença que acomete tecidos subcutâneos. Larvas aquáticas, água bem oxigenada. Os pernilongos têm as duas subfamilhas de grande importância médica, que é a nofolinai e a colicinai. Eles possuem desenvolvimento em diferentes tipos de... Os anofelinos possuem desenvolvimento em diferentes tipos de coleções de água, desde salubros a doces. A forma adulta, eles têm hábitos noturnos ou crepusculares. E o ciclo esparogônico, o completo de plasmódio. São os vetores mais importantes de malária em todo o Brasil. Os colicínios têm uma maior subfamília de mosquitos, desde o culixal a aedes, transmissão de importantes endemias, como a filariose linfática, a febre amarela, a urbana e silvestre, a dengue e outras arboviroses. O culixal é um mosquito doméstico, altamente antropólifo, antropófilo. Esses nomes são muito difíceis de mencionar. Possuem hábitos noturnos, a transmissão da filariose linfática. E tem o desenvolvimento em água limpa poluída. O culixal é um mosquito doméstico, de que são várias espécies que eu estou mencionando, porque eles apresentam importância médica. Altamente antropólio, antropófilo. Também possuem hábitos noturnos, é o transmissor da filariose linfática. Tem o desenvolvimento em água limpa ou poluída. E aqui é o famoso culix, né? O aedes aegypti, ele pode ser urbano e doméstico. Também altamente antropófilo. Hábitos diurnos, tanto de dia como na noite. O principal é o transmissor da febre amarela urbana e da dengue. E ele possui um desenvolvimento em água limpa ou parada, principalmente em água parada. Vamos imaginar as diferentes espécies em forma de larva, do aedes aegypti e de mosquito. Bom, qual o controle aí para esses mosquitos? Como a gente já sabe, é o uso de larvicidas. O predador deve ser muito bem avaliado pelas eventuais alterações do ecossistema. Telas em janelas e caixas de água. O controle de objetos que possam formar essas coleções de água aí. Tem que fazer a eliminação dessas águas paradas. E o uso de repelentes químicos e roupas cumpridas para casas individuais. Bom, dentro da classe musicidade temos as moscas, pode ser as mutucas também, algumas espécies são as pedeiras intermediárias da filária loa-loa. A mosca doméstica, como falei lá no quadro, na primeira imagem, é o vetor mecânico de bactérias e vírus. E a mosca de berna e várias gêneras aí transmissoras de miíases. As miíases são afecções produzidas pela presença de larvas de moscas em tecidos de animais vertebrados. Essas larvas, elas são biontófagas, que são capazes de invadir os tecidos sadios. E as necrobiontófagas, elas são invasoras de lesões pré-existentes, ou seja, elas invadem tanto um tecido subcutâneo já lesionado ali com algum ferimento, como em tecidos também sadios. Mas eles têm uma grande facilidade quando há uma porta de entrada mesmo. As biontófagas são responsáveis pela dermatopia HOMIS, que é o berne, ele pode ser a porta de entrada do tétano também. O tratamento é a extração da larva, aí, através, com a ajuda de um esparadrapo, mas aí, da forma que for melhor, com pinça, ou colocando a vaselina aí para que elas possam sair mais facilidade. As de moscas varejeiras, são conhecidas como bicheiras, o parasitismo dura cerca de uma semana. E algumas MIS, elas possuem não só uma ação de doenças, mas também uma ação terapêutica. Como eu falei, as larvas necrobiontófagas, elas possuem uma grande tarefa nas ulceras crônicas dos pés diabéticos, êxtase venosa. A gente é introduzida aí essas larvas em cima da ferida. Ela vem fazer aí a limpeza desse tecido subcutâneo lesionado. Como eu falei, na remoção de tecidos necróticos, secreção de proteases, ingestão de tecido liquefeito, ele possui uma atividade antimicrobiana nas bactérias estafilococcus aéreus e esteptococcus. E um grande grau de cicatrização através do seu movimento, alantoína, ureia, bicarbonato de amônia, são usados aí juntamente nesse processo de cicatrização, juntamente com as miíases. Lembrando as duas imagens aí, essa grande evolução nesse processo de cicatrização. Com uma semana, o pé já está bem fechado e com um ano ele já está praticamente sarado. O filoníptera tem as espécies hematófagas, tem a tominax, que são os barbeiros, tem cerveja de cama, os hemimetabólios. Todos os estados de ambos os sexos, eles são hematófagos, sugadores. Temos aqui imagens dos triatominos aí, mais importantes na transmissão da doença de Cheggers. Eles podem se apresentar de várias formas aí, esse barbeiro. O pé-cevejas, ele se apresenta mais em clima temperado ou tropical, em domicílio humano, possuem hábitos noturnos e não são vetores de doenças humanas, apenas provocam um grande desconforto em pernas de sono e, em alguns casos, reações alérgicas generalizadas. E a radicação é a mesma, o controle, a limpeza e a aplicação de inseticidas. As pulgas, ela é um holometabolos hematófagos na fase adulta, são vetores de teste bubônica. Tifa, murino, provoca reações alérgicas com a morticária. A pulga de areia, que é o famoso bicho do pé ou bicho do porco conhecido em alguns lugares. Esse parasita, esse parasita, ele é muito conhecido por nós, ele penetra na pele, causando uma, causando, podendo causar dor e muita coceira. Algumas lesões, elas podem ser porta de entrada, também para o tétano e a gangrena gasosa. Podendo causar até a perda do membro. E essa espécie aí pode causar também a blastomicose. A anúclora, temos aí os pedículos cápte de humanos e os pubis, que são os parasitas cosmopolitas, pode ser encontrado em qualquer lugar. Eles são exclusivamente animais de humanos. N-metabolos, todos os estados se desenvolvem no corpo do hospedeiro, se alimentam de sangue. São animais N-metabolos. Um exemplo muito grande são os piolhos, o mais comum em crianças, em adultos também tem. E o P-humanos é o piolho do corpo. Ele possui ovos nas fibras das roupas em contato com a pele, deposita os seus ovos nas fibras das roupas, né? Ele pode se dar, como eu falei, em algumas determinadas partes do corpo. Ele é muito sensível à mudança de temperatura e umidade. Ele abandona esse hospedeiro quando ele está com febre ou quando ele morre, pois ele se alimenta de sangue. O vetor do tifo é de santemático, que é o causador de riquetícia. O tratamento é o mesmo, o controle na troca e lavagem de roupas, o uso de infeticidas. Os chatos, que são os piolhos das demais partes do corpo, o piolho do pubis, são os pelos pubianos, eles se localizam nos pelos pubianos ou do períneo, também nos pelos axilares e no resto do corpo. Os carrapatos, provocando a erdemartite e paralisia pelos componentes da secreção salivar, são transmissores de babeses, vírus e espiroquetídeos. Os atos, eles podem ser facilmente encontrados em todos os lugares, podendo ser de vida livre ou parasítica. Os de vida livre, eles podem se alimentar de detritos, tais como matéria orgânica em decomposição ou são predadores. Os parasitas, eles se alimentam tanto de animais como plantas, sendo muitos deles transmissores de agentes causadores de doenças. São cerca de 3 mil, 35 mil espécies de acros já foram descritas. A sarnoscabiose são os acros pequenos de corpo mole. e eles depositam seus ovos nas galerias da pele. O ciclo é através do ovo, cerca de duas semanas ele se manifesta. O contágio ou contágio direto com pessoas doentes ou suas roupas e as lesões geralmente se apresentam nas dobras da pele, provocando intenso prurido que aumenta à noite esse prurido. e a profilaxia é o tratamento de toda a família. Os acros de poeira possuem vida livre na poeira doméstica. Eles gostam em locais quentes e úmidos, provocam alergias em seus corpos, secreções e dejetos. E algumas pessoas provocam alergias respiratórias e dermatológicas também. E a profilaxia é o higiene pessoal ambiental, a desumidificação do ambiente e a limpeza de filtros de ar. Esses acros causam muitas doenças respiratórias, muito incômodo. Bom, vamos aqui para a parte aqui dos eumintos, que são os famosos vermes. os primeiros registros da doença são causados por vermes parasitários, os eumintos. Eles encontram-se no papel do Diego, cerca de 1500 a.C., que é um pouco aqui da história, em que se reconhece descrições de tendas e lombrigas nestas últimas de incidência ainda bastante comum no nosso Brasil e em outros países do terceiro mundo no final do século XX. Bom, ele é um grande grupo de animais que parasitam o homem, sendo pertencente à família alfiloplateumintes, que compreende os vermes achatados. Tem como as características gerais dos eumintos, como eu falei, vermes achatados, dorsal ventralmente, aqui, a parte aqui do dorsal, tipo folha. Eles têm ausência de sistema digestivo, circulatório, onde eles se alimentam através da pele. Todas essas classes são parasitas internos. Apresentam simetria bilateral, que, como eu falei no slide anterior, a simetria bilateral permite fazer um corte em duas partes iguais. E esses animais que apresentam simetria bilapteral, esses vermes, eles possuem uma fácil locomoção. Tem como habitat em ambientes muito úmidos e de água doce e o mar também. Eles parasitam alguns animais e apresentam ausência do sistema digestivo. podem se multiplicar dentro ou fora do corpo do hospedeiro. Isso depende muito do ciclo vital específico de cada parasita. Os que parasitam o intestino do homem, ele quase nunca produzem por si só e por si só ocorre a morte do hospedeiro. trazem, no entanto, malefícios ao organismo parasitado, muitas vezes debilitando de forma perigosa. Bom, classificação. dos nematóides ou vermes cilíndricos, que são os vermes achatados. Eles são um grupo muito grande na nossa biosfera, chegando a cerca de 20 mil espécies. Os cestóides ou vermes chatos são os que se caracterizam com a ausência de sistema digestório. Eles se alimentam através da pele. que são os parasitas internos. Os trematódeos são os providos de ventosa. Eles sugam sangue através das suas ventosas. Sangue, flúdios sanguíneos. Dentre os eumintos, eu separei aqui algumas doenças que são causadas pelos vermes, as principais doenças. Dentre as mais comuns, os oxiúrus, os ascaridites, os ansilostomos, os tricocéfalos, as tenhas e a esquitossomose. bom, os oxiúrus. Não ouvi muito falar em oxiúrus. Os vermes anais tem nome científico enteróbios vermiculares, são parasitos que afetam o homem com muita frequência. Eles são vermes pequenos, medindo cerca de até dois centímetros e brancos. Eles habitam em regiões em região do seco, apêndice, que é a porção final do intestino grosso, onde a fêmea ali é fecundada. Dali, ela emigra para depositar os ovos embrionados às margens do ânus e nas pregas perianais. Eles são, por isso, sintomas de oxiúrus, o plurídeo, que é a coceira insuportável na região anal e uma tensão nervosa. À noite, aí, essa coceira costuma piorar. piorar. Bom, ali no estágio de infecção e no estágio de diagnóstico, que acontece ali a ingestão de ovos com embrião, né, pela pessoa, onde acontece a ingestão e as larvas eclodem lá no intestino grosso e delgado, se transformam em adultos, num homem do seco, daí essas prenias, elas migram para a região perianal, geralmente, essa migração acontece na noite, por isso, por isso, essa coceira aumenta mais à noite, onde ele vem a depositar ali seus ovos. Os seus ovos, lá nas pregas anais, eles levam cerca de 4 a 6 horas para acontecer a maturação. Ascaridíase, que como nome científico, as ascaridilumbricoides, são conhecidos vulgarmente como lombrigas mesmo, são depois dos oxiúdos, os vermes que mais frequentemente parasitam o intestino humano. A fêmea, ela pode chegar aos 30 centímetros, enquanto o macho só atinge metade desse tamanho. Os ovos são fertilizados, vindo a se desenvolver facilmente, são encontrados na poeira doméstica e terra dos jardins. A infecção, ela se processa pelas mãos sujas ou por um intermédio de águas, frutas, legumes contaminados aí pelas ascarides. Normalmente, os hermes, eles habitam o intestino delgado, em caso de infecção grave, podem invadir vários pontos do organismo, ocasionando um problema de maior ou menor gravidade. Temos aí imagens do verme de forma microscópica e de forma real, medindo cerca de 6 centímetros. A ancilostomíase ou necatoríase. E como nome científico, a ancilostoma do ordenale causa uma conhecida como ancilostomíase ou necatoríase, o nome da doença, conhecida também como anemia tropical, mucinariose, amarelão, opilação, causa sério problema de saúde pública, especialmente no interior brasileiro. A transmissão ocorre por meio de contato direto com o solo contaminado também, por exemplo, andar descalço, contato direto com as mãos, eles são parasitas chupadores de sangue, que a característica produz grave sintomas como anemia hipocrônica ou micocrônica, que são anemias falciformes, ou anemias ferroprivas, a falta de ferro, ou anemia microcíntica, que é anemia na deficiência dos volumes sanguíneos. Aqui uma imagem microscópica da ansilostomíase. O tricocéfalo é um verme de incidência comum, bastante comum em crianças. Ele permanece fixado pela extremidade anterior da mucosa do seco apêndice, basicamente lá no mesmo lugarzinho que ocorre a oxiúras. Ele pode invadir um intestino grosso. Cada fêmea adulta do tricocéfalo é com cerca de 4 mil ovos por dia, que são eliminadas juntamente com as fezes. Ingeridos com água, alimentos contaminados ou levados à boca em pedaços de terra, que é geofagia, ou pelos dedos contaminados. Os ovos chegam até o duodeno, onde as larvas migam para o seu habitat definitivo e atingem a maturidade em cerca de 3 meses. Os sintomas são bastante vagos, nos casos mais graves a gente pode observar a talidez, perda de peso, uma anemia ou anorexia, náusas, vômitos, diarreia, muco sanguinolento, dores abdominais, tenesmo, que é a dificuldade de defecar urinar, uma sensação muito dolorosa no recto ou na bexiga. Aqui é uma imagem bem característica do tricocéfalo. As tenes, temos a tenes, a tenesóleo, que é a do porco, e a saginata, que é a do boi. Essas tenes, elas são vermes de corpo de corpo chato e largo, eles vivem principalmente no intestino humano. Existem cerca de 40 espécies, das quais mais comuns no Brasil são a tenesóleo, transmitida pelo porco, e a tenes saginata transmitida por carnes bovinas. Em geral, o contágio se dá por a ingestão de alimentos que manipulam os ovos ou as larvas, essas carnes que vêm acompanhadas, contaminadas com os ovos e as larvas. Os hermes adultos, eles vivem fixados pela extremidade cefálica e a parede do intestino humano. Em geral, só existe um exemplar infectante no intestino, que é a razão pelo qual esse vermelho recebe esse nome conhecido como solitária. A sua vida, contudo, ela pode ser muito prolongada e às vezes até 20 anos pode produzir 10 ou mais segmentos todos os dias e vez ou outra acontece um comprimento de até 10 metros. Bom, aqui o ciclo da Atenha. Tendo aqui duas imagens que diferenciam aqui os ovos ou os proglotes gravíticos que são eliminados para o ambiente por meio das fezes. Bom, como eu falei, ela pode ser a bovina ou a suína, né? Que se contaminam, se ingerindo esses alimentos contaminados por essas carnes, onde contém os ovos ou os proglotes do parasito. essa larva ela vem a penetrar pela parede intestinal e migra para a musculatura por meio da corrente sanguínea desses animais aí. Daí a larva se desenvolve e se estescer com a musculatura. O indivíduo humano ele se infecta após a ingestão dessas carnes cruas ou mal cozidas contendo aí esse cistercerco. Bom, esse cistercerco ele é infectado aí no nosso organismo através do scólax que ele se diferencia aí na cabeça do animal da sarginata ele possui esse formato e na sólida possui um outro formato diferente. Bom, entendendo melhor esse ciclo ao se alimentar de carne escura ou mal passada o homem ele pode ingerir esses cistercercos que são as larvas da tenha no intestino essa larva ela se liberta e ela fixa o scólax através da lá da cabeça onde ele cresce e origina uma tenha adulta. As proglotes maduras ela contém esses testículos e ovários elas reproduzem-se entre si e originam proglotes gravídicos que são cheiros aí de ovos. Essas proglotes grávidas elas desprendem-se unidas em grupo de dois a seis e são libertadas durante ou apaz as evacuações. No solo eles rompem-se e liberam os ovos. Cada ovo ele é esférico mede cerca de 30 milímetros de diâmetro possui seis pequenos ganchos e é conhecido como oncosteira. Eles se espalham pelo meio e podem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. No intestino do animal os ovos eles penetram no revestimento intestinal e caem no sangue atingindo principalmente a musculatura sublingual diafragma sistema nervoso e coração não especificamente eles podem atingir outros órgãos aí do corpo. Cada ovo ele se transforma em uma larva e uma atena em miniatura que é chamada cistercerco cujo tamanho ele lembra de um pequeno grão de canjica essa larva ela contém um escólex e um curto pescoço que é tudo envolto aí por uma vesícula protetora e por alta infestação os ovos passam para a corrente sanguínea desenvolvendo-se em cistercos que são as larvas e em tecidos humanos causando aí uma doença que é a cistercercose pode ser fatal aí essa doença aí transmitida pelo pelo verme do porco ou do boi ó imagem real da tainha saginata essa daí é a do boi bom as filárias como nome científico aí as filárias as filárias são eumintos parasitas obrigatórios durante toda uma vida e necessitam de dois hospedeiros um obrigatório ou definitivo onde vivem e se reproduzem e o outro é que é o intermediário em que eles evoluem suas formas imaturas os vermes adultos ou macrofilárias eles vivem no sistema linfático cavidade serosa ou tecido conjuntivo do homem nosso sistema linfático aí ele é responsável por eliminar nossos resíduos os embriões ou os microfilárias segundo a espécie eles fazem apenas uma curta migração pela pele ou tecido celular de custânio do hospedeiro vertebrado ou chegam a circulação periférica sempre estão ao alcance do hospedeiro intermediário que necessitam para completar seu ciclo evolutivo vou aqui o ciclo da filária o mosquito ele pica e libera a forma juvenil do parasita o parasita ele vem a se desenvolver até a fase adulta nos vasos e nódulos linfáticos a fema do parasita ela libera pequenas larvas nos vasos sanguíneos o mosquito pica e se alimenta de sangue com larvas do parasita as larvas do parasita chegam no intestino do mosquito daí ela se desenvolve as larvas se desenvolvem até a forma juvenil e chegam na cabeça do mosquito e vindo a iniciar novamente o ciclo essa doença eu falei no slide anterior ela causa grandes edemas aí nos membros tanto inferiores como superiores podem causar aí até incapacidades a doença crônica a esquitossomose agente causador da esquitossoma mansone também conhecido como doença de mansão piraja da silva é um dos mais graficos programas de saúde pública no Brasil essa eumitose está condicionada a alimentação dos ovos do parasita com as fezes de pacientes infectados e a presença do hospedeiro intermediário um caramujo do gênero de uma palária comumente encontrada em lagoas represas canais de ligação e córregos bom esses caracóis de água doce descarregam com si esse vermo infeccioso podendo afetar aí os fígados a bexiga urinária e outros órgãos do corpo esse parasita ele tem um homem seu hospedeiro definitivo mas ele necessita que o caramujo por exemplo de água doce seja esse hospedeiro intermediário para vir desenvolver o seu ciclo evolutivo e vir a transmitir aí para o homem a imagem do caramujo e as microscópicas bom a barriga d'água temos aí na imagem a direita a sua direita a imagem da famosa barriga d'água e da elefantia como eu falei que causam edemas nos membros inferiores principalmente nos membros inferiores causando até incapacidade a profilaxia evitar banhos em locais onde possam existir hospedeiros intermediários especialmente no crepúsculo não entardecer erradicar o caramujo hospedeiro no caso da tainha elaborar campanhas de conscientização é importante a gente saber onde escolher as carnes em lugares seguros examinar se não tem a presença do verme lembrando que ele pode ser resistente a altas temperaturas elaborar campanhas de conscientização saneamento básico destinado adequadamente às fezes tratar corretamente os doentes é suficiente para controlar tanto a proliferação como a cronificação da doença e para se evitar contrair a filariose que é a elefantia deve-se combater os insetos mantendo sempre sua casa e os locais de convívio muito bem limpos e arejados lavar bem as frutas e verduras evitar carnes mal passadas mal cozidas ter esgoto recolhido e tratado no fornecimento de água potável lixo corretamente recolhido e destinado a locais próprios para o tratamento a gente sabemos aí que são medidas que devem fazer parte do nosso dia a dia não só a profilaxia dessas eumintoses mas como outras doenças é muito importante essa profilaxia é uma melhor forma aí de prevenção bom vou dividir e cerrar esse vídeo por aqui essa videoaula tem mais uma atividade falando sobre esses assuntos aí que eu dei sobre artrópodes e amintos e protozoários no próximo slide eu vou gravar ele separadamente já vai ter outra atividade aí relacionada à imunologia né lembrando que já tem uma atividade para para ser entregue eu quero que vocês entregue antes de 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 chegar a nova aula do próximo domingo e Não, não, não. Não, não, não. Não, não.